No primeiro parágrafo do texto 4, há uma série de incorreções gramaticais e textuais. Em cada opção abaixo, foi corrigida uma dessas imperfeições. Aquela em que foi feita uma correção indevida é. Então, aqui já houve uma reescrita, já ajustando as informações. Beleza? Então, olha só. A quadrilha, também conhecida como quadrilha junina, quadrilha caipira ou quadrilha matuta, é um estilo de dança folclórica coletiva típica das festas juninas brasileiras. Faltava uma vírgula após matuta. Aqui está. A vírgula já foi colocada aqui. Então, olha só. A quadrilha é um estilo de dança folclórica. Então, nós temos aqui a estrutura intercalada, olha só. Também conhecida como quadrilha junina, quadrilha caipira ou quadrilha matuta, olha só. É uma expressão explicativa, está entre vírgulas. Então, nós temos aqui a vírgula foi inserida corretamente. Letra B. É um estilo de dança folclórica coletiva típica das festas juninas brasileiras, que acontecem geralmente nos meses de junho e julho em todas as regiões do Brasil. Não deveria haver ponto, mas sim uma vírgula após brasileiras. Aqui. Então, no texto original, a gente vai perceber esse Q aqui, olha. Tem um ponto final aqui, olha. Está vendo só? Nas festas juninas brasileiras, que acontecem. Ora, esse Q é um pronome relativo, né? Ele inicia uma oração subordinada adjetiva explicativa. Está vendo? Então, oração subordinada adjetiva explicativa não pode iniciar um período. Então, não pode ser precedida de ponto final. Por isso, há uma vírgula após brasileiras. Então, tiramos o ponto final e colocamos vírgula. Certinho. Letra C. É um estilo de dança folclórica coletiva típica das festas juninas brasileiras, que acontece geralmente nos meses de junho e julho em todas as regiões do Brasil. A forma verbal acontece sem. Deveria estar no singular, concordando com dança folclórica. Então, dança folclórica aqui está. É um estilo de dança folclórica coletiva típica das festas juninas brasileiras, que acontece geralmente nos meses de junho e julho em todas as regiões. O que acontece? Lá no trecho original, a gente tem aqui, elas acontecem. Acontecem e está errado? Vamos lá. A quadrilha, também conhecida como quadrilha junina, quadrilha caipira ou quadrilha matuta, é um estilo de dança folclórica coletiva típica das festas juninas brasileiras. Essas festas juninas brasileiras acontecem geralmente nos meses de junho e julho em todas as regiões do Brasil. Essas festas acontecem nesse período, tudo bem? Ok. Então, nesse caso, a gente perceber que acontecem, concorda com festas, sem problema nenhum, correto? Sem problema nenhum. Então, aqui não significa que deveria estar no singular. Poderia. É um estilo da dança folclórica coletiva típica das festas juninas brasileiras. O que acontece? Caberia até retomar, mas está tão distante, né? Mas caberia retomar? Até poderia. Mas ele pode retomar festas juninas brasileiras. Tudo bem? Então, caberia sim o singular. Mas deveria estar no singular? Não. Então, estar no plural não é problema. Opa, havia aqui uma incorreção. A tentativa de solução do problema não foi correta, né? É um estilo de dança folclórica típica das festas juninas brasileiras, que acontece geralmente nos meses de junho e julho em todas as regiões do Brasil. Os nomes dos meses são grafados com a letra inicial minúscula. Sim. Dias da semana, nomes dos meses, a gente percebe, então, que tem que ser com a letra inicial minúscula. Sim. Correto? Justificado. Por isso, as apresentações de quadrilha fazem referência à cultura nordestina. Faltava o acento grave da crase. Ele colocou aqui, por isso, as apresentações de quadrilha fazem referência à cultura nordestina. Deveria ter sim aqui a crase. Referência rege a preposição, referência rege a preposição A e cultura nordestina precedida do artigo A, por isso a crase. Então, realmente tinha faltado o acento grave. Assim, alternativa C, dizendo que deveria estar no singular, mas cabe sim o plural, fazendo referência a festas juninas brasileiras. E assim...